Ela tá fazendo selfie, viu? Tá bom que não tem muito tempo hoje não, viu? Vai dizer igual a Mariana, ela se acha. Comigo? O Mariana, olha, sei, aquela Mariana me apronta cada coisa, viu? Sim, aproveitar e falar de criança e mandar um beijo aí pra uma amiguinha nossa que nos assiste Aimee, a irmã da Karu, tem oito aninhos e mandou foto pra gente, olha aí a foto da Aimee assistindo a gente, assistindo o tambaú da gente, beijo grande, viu? Adoro, tô dando a listra hoje, apresentadora, listras em tons pastéis, terrosos, uma calça preta básica e esse sapatinho que eu tô adorando, né, de plástico. É, eu gosto, muito bem. Gostei, achei um close maravilhoso, tá aí o close da apresentadora, uma calça, tons de listras, terrosos, eu gostei. Vamos falar uma coisa, olha, é o seguinte, eu vou começar falando sobre Mariana Mendonça, ontem ela fez um desabafo lá no Twitter e eu não sabia também, eu fiquei passado que isso é algo muito grave o que aconteceu, sobre a gravidez dela. Você soube, Karine, que a gravidez dela foi exposta devido ao exame que vazou do laboratório. Não sabia disso, não. Olha aí, ó. Foi uma invasão de privacidade, né? Exatamente. E ela colocou aqui, é muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma. Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma. Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos. E ela ainda falou aqui, ó. Se eu precisar de um psicólogo, esquece, né? Se eu contratar um fora do Brasil, capaz de ele mandar o meu problema pro blog de fofoca. É verdade. É complicado demais essa invasão de privacidade. Eu fiquei empassada com isso, gente. A gente tem que confiar no laboratório, no profissional de saúde que nos atende, mas realmente, diante do que ela falou aí, fica complicado. Tanto é que todo mundo fala, foi assim, do nada, realmente. Ela não ia falar agora, né? Ia fazer todo o mistério e do nada vazou. Como é que pode isso? Não, tinha que ser na hora que ela achasse melhor. É muito sigiloso, né? O negócio de exame, enfim. Tá aí, Marília Mendonça, maravilhosa. Beijo. E pra falar também de casal, de amor, de filho, olha essa foto aí que foi postada pela Andressa, é Andressa Suíta, né? Surita, Suíta, a esposa do Gustavo Lima. E na legenda da foto, ela coloca o seguinte, que foi no Instagram dele, né? Ele abraçou o tal do seu, Surita, Suíta. E ela disse que tá rindo muito, nessa hora eu tava rindo de nervoso, porque ele disse que iríamos ter mais um filho. Mas a fábrica aí é boa, viu? Pode fabricar, menina, porque a fábrica é boa. E aí, menina, eu vejo que no chão de Gustavo Lima ele toma uma grande, né? Cantando, tomando uma e rindo e tal. E aí, quem sabe, né? Será que daqui pro final do ano vai ter mais um filho lindo daquele de Gustavo Lima? Ou quem sabe uma filhinha, né? Ninguém sabe. Menina, tá um bafo grande, é a história de Luana Piavano. Só pra encerrar aqui, eu não trouxe nada, porque ela fez um vídeo bem rapidinho no YouTube, de 21 minutos. Falando, minha filha, descascando, que Pedro descobriu... Aí tá aí, tá no portal, ó, boa. Falando que não conseguiu falar com os filhos, que Pedro tá jogando os filhos contra ela, que ela é uma louca. Ela descascou, né? Ela usou o canal lá do YouTube dela pra falar. E eu vi que ela disse que agora iria ter uma outra postura. Outra postura. Ameaçou como se as coisas estavam amistosas e agora não serão mais. Então vamos esperar pra ver o que dá aí. Se é uma novela como o Fofocalizando diz, é a novela A Madrasta, já viu? Aí é Pedro, Scooby, Luana e no meio a Anitta, mulher. E todo dia tem um capítulo, ó. Chamar nosso amigo Rafael Oliveira, que já está prontíssimo, né, Rafa? Boa tarde agora. Oi. Bom programa hoje, né? Luana Piavano sempre se meteu em confusão, desde que eu conheço. Luana Piavano, ela sempre se mete em confusão, em polêmica, né? Eu me lembro das sandálias da humildade. Pois é, justamente por causa dessas sandálias da humildade. Teve uma matéria que foram fazer sobre paparazzi, ela brigou com paparazzi. Qual a conclusão da nada? Estamos de verde hoje, olha, esperança. É, esperança. Sempre. Bom programa, tchau. Beijo, beijo, beijo.